Gente, olha só, deixa eu olhar para trás, foi colocado um pouquinho de graxa, um pouquinho, um pouquinho a mais só, eu vou aproveitar isso aqui para a nossa próxima engraxada, né? Olha isso, nossa senhora, porque vai me sobrar, vou precisar de mais um pote, se eu não tem um pote, ela não pode ir, olha isso, porque a carreta vai jogar tudo para fora, olha gente, doce de leite, vou dar uma esfregadinha aqui, eu acho que não, ah, é, eu vou fazer tirar um campo disso, tá, aqui foi colocado com força, aqui foi colocado sem miséria, gente, sem miséria, Olha isso aqui, vai dar um pote? Pois é, até agora? Gente, o que eu vou fazer com essa graxa? Não, acabou? E agora? Olha isso aqui Pior que não tem nada mais, né? Vai ter que ir assim Gente, quando eu não tenho, não tem graxa, mas também quando eu tenho, olha, é exagerado o negócio Se dá mais uma espalhada Vai ter que ficar assim agora A carreta vai empurrar, vai dar um trabalho a mais para a gente tirar depois Ah, não tem jeito não Daqui a pouco eu já lavo o meu cabelo, já fica louco igual E tá doido o motor Bora lá então, gente Bora lá engatar, né? Mais uma aí, ó Ó o todinho, gente Que vocês sempre perguntam dele Olha só que doizinho, tá com frio Bora ali, né? Então, com mais uma aí, ó Ai, o todinho E agora, viu? Você conhece tudo Virou o pote, né? Fechado Ai, ai, ai E agora? Olha isso Meu pote nem fecha Meu pai do céu E agora? Tô precisando de ver isso Não tem o que fazer Vai virar uma lambança Que agora vai virar lambança Que não tem o que fazer com tanta graça Olha isso Alguma coisa pra colocar, mas não tem Ai, gente Não Não, pior que não tem Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing And hold tight Hold tight Chemicals Não tem o que fazer com tanta graça 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 Aplausos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Quando coloca excesso de graxa, olha aqui, ó. Entra na carreta e empurra tudinho pra frente e cai tudinho aqui, ó. É por isso que eu tirei. É por isso que eu tirei. Ainda bem que a vida está aí aqui. Pode chegar um pouco perto, senão ele vai ficar muito... Escuro. Aí, pra clarear, fica difícil. É por isso que eu tirei. É por isso que eu tirei. Consegui ir pra casa no QTH de sossego, gente. Descansei, graças a Deus. Deu só o ouro. Consegui fazer a unha. Diferentona toda, né? É por isso que eu tirei. É por isso que eu tirei. Gente! Gente! Agora ele deixa, tem que puxar isso aqui. Tem que lacrar, ó. Ah, tá ali. Tá no fundo da carreta, gente. Vamos puxar, fechar as portas aí. Agora é pra lacrar. Tem que chamar alguém aqui. Eu vou puxar pra fechar as portas aqui, ó. Ó a banqueira, bacana, ó. Ó a banqueira, bacana, ó. Ó a banqueira, ó a banqueira, ó. Ó a banqueira, ó o., ó. ьте com o botão! Be sure it可是 a banqueira. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bichinho aqui é manhoso. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que dificuldade. Vamos lá em cima. É difícil de agarrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Só o meio da pipoca se aconteceu. Vamos lá em cima. Vamos lá. 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 E aí, gente. Amanhã vou reportando aí pra vocês, tá? Mais um pouquinho, mais um pedaço da nossa novelinha aí da vida real. Agora é só lacrar, pegar os documentos e avazar aí da linha na pipa, tá bom? Então é isso aí. Amanhã tem mais. Não percam nossos próximos capítulos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí. Muito obrigada aí pela companhia e até amanhã, hein? Não percam. Beijo, beijo aí. Fiquem com Deus.